Vou começar esse vídeo diferente, fazendo uma pergunta. O que vocês mais me pediram aqui no canal nos últimos tempos? Responde aí. Desafio para trabalhar o abdômen. A gente acabou de terminar o desafio do agachamento e agora eu vou fazer um desafio para vocês para trabalhar o abdômen todos os dias, durante 15 dias. Como é que vai ser isso? Fica aí que eu vou explicar. Eu sei que agora, Natal, Ano Novo, você vai comer, você vai beber e muita gente não quer nem saber de exercício. Aí eu pensei, muita gente pedindo desafio para definir o abdômen, sem abdominais por dia, igual foram 100 agachamentos. Eu falei, por que não agora? É um momento bom para evitar que sua barriga cresça mais ainda do que ela já vai crescer nessa época? Não, a gente não vai crescer, pelo amor de Deus, não vai. Mas é o seguinte, eu programei esse desafio e eu vim aqui conversar com vocês antes, explicar o que vai rolar. Quero que você use essa hashtag que vai estar escrita aqui embaixo. Tá? Hashtag 100 abs, que é A-B-S, com a Carol Borba. Tá? Usa essa hashtag lá no seu Instagram, posta um vídeo, uma foto ou até mesmo aqui no YouTube, se você for publicar algum vídeo treinando, posta para eu te achar. Só assim eu vou poder te encontrar. E me segue lá no Instagram também, arroba carolborba1, que eu também vou passar outras dicas lá para o abdômen, além daqui do YouTube. Tá bom? Seguinte, quantos abdominais você consegue fazer? Me fala. Normalmente, uma pessoa que não tem o hábito de fazer, se ela faz 20 abdominais, ela já fica muito cansada. Então, realmente, 100 abdominais é um bruto de um desafio. E cada dia vai ser um tipo de abdominal, assim como a gente fez com o agachamento. Cada dia vai ser um abdominal um pouquinho mais difícil. Então, hoje a gente vai começar com o básico e vão ser 15 dias desse projeto. 15 dias fazendo abdominal todos os dias. Ai, meu pai amado, vamos começar? Então, vamos lá. Vamos deitar, barriga para cima. Você não precisa de nada. E eu nem pedi, mas eu vou pedir para o pessoal aqui me ajudar a contar, porque senão eu não consigo falar. Você me ajuda, Ani? Tá a contar? Então, ó, deita com a barriga para cima. A gente vai fazer 100 abdominais do básico. Básico, básico. Ah, só do basiquinho? Sim, só do basiquinho. Hoje é o primeiro dia. A gente tem que começar de boa. Hoje a gente tem que começar de levinho, tá? Então, daí depois, com o passar dos dias, a gente vai aumentando isso. Barriga para cima. Ai, ficou uma luz aqui no meu rosto, gente. Ficou ruim aí? Quer que eu vire? Se quiser, eu viro. Então, eu vou virar, tá? O pessoal pediu para eu virar. Vou virar. Mas pode ficar aí do jeito que você está. Espera aí. Pronto. Ó, mão na cabeça. Abre bem os dois braços. Queixo para dentro. Olha entre os dois joelhos. Você vai subir e descer. Basicão, tá? Então, vai lá. Um. Contrai o abdômen na hora que sobe. Dois. Três. Ixi, aqui vai longe, hein? Quatro. Cinco. Continua. Seis. Sete. Oito. Nove. Continua aí. Dez. Agora, eu vou conversar com vocês. Você está me ajudando, Nico? Não, tá? Doze. Então, vai lá. Gente, olha só. O queixo tem que estar para dentro, mas ele não pode encostar aqui no seu peito, tá? E toda vez que você sobe, você tem que pensar em contrair o abdômen. Eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade. O que é contrair o abdômen? Gente, contrair o abdômen é igual quando você tosse, é igual quando você espirra, você dá uma contraída na barriga. É involuntário quando a gente tosse. Quando a gente está fazendo abdominal tem que ser voluntário, a gente tem que pensar para fazer, né? Mas se você pensar em puxar o umbigo na direção das costas e fazer força nessa parte superior, aí você vai conseguir contrair. E na verdade também, se você não fizer força no pescoço, você vai conseguir contrair o abdômen. Não tem outro jeito, tá? Então, se você estiver forçando o pescoço, talvez você relaxe a barriga. Mas tenta não forçar o pescoço. E para isso, entrelaça os dedos, se for o caso. Passa atrás da cabeça e repousa a sua cabeça sobre as mãos. Aí você não vai fazer força no pescoço e vai fazer só aqui, na barriga, que é o nosso foco. E aqui entra também, gente, aquele lance que eu sempre falo da consciência corporal. Já foi metade, tá? Consciência corporal. Que é você pensar na musculatura que você está trabalhando. No caso, esse abdominal básico, esse que a gente está fazendo hoje, ele trabalha mais a parte superior do abdômen. Mais essa parte de cima para cima do umbigo. Então, pensa nessa partezinha aqui, na partezinha dos quadradinhos, tá? E depois eu vou conversar com vocês um pouco mais a respeito dessas partes do abdômen, de como treinar o abdômen corretamente. Depois eu vou passando as dicas, tá? Continua aí. Sem pressa. Eu sei que já está ficando difícil, já está começando a queimar, mas aguenta firme. A gente já passou da metade, já faz um tempinho. Continua aí. Solta o ar para subir. Puxa o ar para descer. Aguenta firme. As duas mãos na cabeça. Mais um pouquinho. Eu estou com uma só para eu poder olhar para vocês aqui, tá? Continua. Sobe e volta. Sobe e volta. Solta o ar na hora que está em cima. Puxa o ar quando for descer. Mais um tiquinho só. Não desiste. E tenta fazer força na parte superior todinha. Sem pressar por um lado só. Fica aí. Continua. Ai, ai, ai. Mais um pouquinho. Faltam dez. Nove. Oito. Está quase. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ai, missão cumprida. Olha só. Vira de ladinho quando for subir, tá? Coloca a mão no chão e sobe com cuidado. Sempre assim na hora de levantar. Eu achei que hoje foi fácil. Mas também é o primeiro dia, né, gente? Tem que pegar leve. Amanhã o buraco já vai ser mais embaixo. Então você está sabendo, né? Que a gente tem um encontro marcado daqui até 15 dias. Todos os dias com 100 abdominais. Espera para ver qual que vai ser amanhã. E, ó, chama o marido, chama a mãe, chama a prima, uma colega de trabalho. Todo mundo. Compartilha esse vídeo com a galera. E vamos todo mundo pegar esse final de ano e começar 2019 diferente. Que tal? Espera amanhã. Beijo.